O governo federal está ampliando o número de salas de amamentação em unidades básicas de saúde de todo o país. O objetivo é incentivar a doação de leite e apoiar as mães que trabalham fora a ter um local apropriado mais perto do trabalho para retirar e armazenar o alimento. Gotas que salvaram a vida da pequena Maitê, que nasceu prematura de 31 semanas e com pouco mais de um quilo. O leite doado foi fundamental para a bebê ganhar peso e deixar hoje a maternidade após dois meses. Para mim foi muito importante, né? Porque se não fosse o leite de lá, o que é que minha filha ia comer, né? Eu não podia tirar ainda, mas para mim é muito importante, muito mesmo. Salvou a sua vida dela? Sim. Assim como o Maitê, nascem no Brasil por ano, segundo o Ministério da Saúde, 340 mil bebês prematuros. E muitas vezes as mães desses bebês têm dificuldade em produzir o alimento num primeiro momento. Daí a importância das doações para salvar a vida dessas crianças. Para todas as crianças, o leite materno é o padrão ouro de alimentação. Para os prematuros, isso fica ainda mais intensificado, porque o prematuro, ele nasce ainda em formação. Então, muito do leite humano vai ajudar na formação de vários órgãos, maturidade para alguns órgãos, maturidade para o funcionamento do organismo do recém-nascido. Então, o leite humano para o prematuro, ele é de extrema importância para a recuperação, para o crescimento. Para incentivar a doação de leite humano e apoiar as mães que trabalham fora a ter um local apropriado, mais perto do trabalho, para retirar e armazenar o leite, o governo federal está construindo nas unidades básicas de saúde de todo o país, salas de amamentação. Isso é muito importante e com certeza vai aumentar a coleta e vai aumentar o tempo de amamentação do filho da própria mulher. Toda mulher saudável que tem excedente na produção de leite pode ser uma doadora. E ao contrário do que se pensa, a doação não compromete ou diminui a produção do leite. É exatamente o contrário. Quanto mais se estimular a ordenha, mais leite será produzido. E qualquer doação é bem-vinda, já que em alguns casos, um ml já é suficiente para alimentar um bebê prematuro. Essa jovem, mãe de primeira viagem, deu à luz a filha Ângela, hoje com três dias. E antes mesmo de deixar a maternidade, já se tornou doadora, por saber da importância desse ato de amor. Até antes da minha bebê nascer, eu não tinha essa visão, sabe? Quando ela nasceu, eu vi a importância e eu decidi, eu vou durar. Tchau. Tchau.